Olá pessoal, me chamo Bruno Fonseca, sou engenheiro de soluções aqui na DocuSign Brasil e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a plataforma de assinatura eletrônica da DocuSign. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o envio de um envelope, como que vocês fazem a assinatura desse envelope pelo computador e por um dispositivo móvel e também vou mostrar para vocês quais são as evidências que a DocuSign gera após a assinatura desse envelope. Então para a gente iniciar, eu vou clicar aqui no botão iniciar, enviar um envelope e esse envelope ele se assemelha a um envelope físico, onde eu posso ter um ou vários documentos dentro desse envelope, porém dentro da DocuSign eu defino um fluxo de aprovação para esse envelope. Então eu vou iniciar carregando um documento aqui dentro do envelope, eu poderia agregar outros documentos também aqui dentro do envelope da DocuSign e agora eu vou definir o nosso fluxo de assinaturas, então eu poderia ter vários destinatários e eu consigo definir entre ordens sequenciais de 1, 2, 3 ou em ordens paralelas e eu consigo consultar minha ordem de assinatura aqui no diagrama que a DocuSign fornece. Então primeiro a assinatura acontece individual, depois que essa assinatura é concluída o envelope é disparado para as duas pessoas e só quando as duas pessoas concluírem a assinatura o envelope é finalizado. No nosso exemplo de hoje eu vou utilizar apenas uma assinatura, então eu vou colocar aqui o nome e e-mail do nosso destinatário, eu consigo definir um assunto de e-mail e uma mensagem de e-mail e depois disso eu consigo avançar aqui para as marcações da DocuSign. Então eu posso utilizar todos esses campos que a DocuSign disponibiliza aqui no menu à esquerda para popular o meu documento, então eu poderia arrastar aqui o campo de nome, posso colocar campos de texto aqui dentro das lacunas do nosso documento e eu consigo dentro desses campos de texto deixá-los como obrigatórios ou opcionais e também como somente leitura. Então se eu coloco um campo como somente leitura e digito por exemplo o endereço aqui, então esse texto ele vai estar estampado dentro do documento, porém ele não vai estar editável para o nosso destinatário, então ele não vai conseguir modificar essa informação quando o campo está como somente leitura. Já no campo superior eu posso colocar o dado aqui, o CNPJ, que o nosso destinatário vai receber esse campo, porém ele vai estar aberto e ele vai poder editar essas informações aqui. Posso colocar rubricas e aqui na página 3 eu tenho o campo de assinatura, posso colocar a data de assinatura e uma vez que eu finalizo a montagem do meu envelope, eu posso ir lá no canto superior direito ou no canto inferior direito e clicar no botão enviar. Uma vez que esse envelope é enviado, o destinatário vai receber uma notificação por e-mail então ele vai ter acesso aqui ao conteúdo com o corpo da mensagem que a gente definiu e ele vai clicar em analisar documento. Clicando em analisar documento, ele vai ser direcionado para a página do DocuSign, onde ele precisa, antes do processo de assinatura, concordar com os termos de assinatura e registros eletrônicos, senão ele não consegue visualizar o documento, nada do gênero. Então eu vou marcar o checkbox, vou clicar em continuar e aqui como eu expliquei para vocês, o campo de texto já está aqui dentro do nosso documento, porém eu não consigo editar, apenas o CNPJ que eu poderia alterar aqui, ele está aberto para a minha modificação. Vou clicar em avançar e ele já me direciona para a rubrica, onde eu vou adotar aqui a minha rubrica e eu consigo selecionar um estilo, desenhar ou fazer um upload, então vou desenhar aqui a minha rubrica e agora eu sou direcionado então para a parte de assinatura, onde eu consigo também desenhar a minha assinatura. Então vou escrever o meu nome aqui, vou adotar e assinar e aqui ele já pega o desenho da minha assinatura junto com a data hora da minha assinatura e está finalizado o nosso processo de assinatura. Para assinar pelo celular funciona da mesma forma, então o nosso destinatário vai receber um e-mail com acesso também ao envelope, ao clicar em analisar documento, ele é direcionado para o navegador, então seja o Safari para o iOS ou o Google Chrome para o Android, independente, ele pode configurar isso. Ele também vai precisar concordar com as assinaturas e registros eletrônicos para continuar com o processo de assinatura. ele consegue visualizar esse documento otimizado para dispositivos móveis, então fica bem mais fácil para ele não ter que ficar dando zoom. Os campos também da mesma forma podem ser editados, então vou mudar aqui o nosso CNPJ, o endereço já está fixo no documento, então não consigo modificar, porém eu consigo ir lá para a minha rubrica e eu consigo também selecionar um estilo, desenhar ou fazer um upload. Então vou aqui desenhar a minha rubrica, vou adotar e rubricar, vou rubricar e agora vou fazer a minha assinatura, eu consigo também virar o meu celular para facilitar aqui a minha experiência, então vou lá desenhar, vou adotar e assinar e vou então finalizar aqui a minha assinatura. A minha assinatura então foi finalizada. Uma vez assinado o documento, dentro da plataforma da DocuSign você vai conseguir gerenciar todos os envelopes que você enviou, que você recebeu, aqui se assemelha bastante a um mailbox. Então vou acessar aqui um dos documentos que eu assinei, a gente já pode ver que o documento ele está concluído, eu tenho aqui o ID do envelope, então eu tenho o identificador único desse envelope, que não se repete, tá? Eu tenho acesso ao histórico desse envelope, ou seja, tudo o que aconteceu desde o envio até a finalização desse documento. Eu tenho aqui o documento assinado, então o nosso documento foi finalizado com as rubricas e com a assinatura. E aqui eu vou baixar agora o certificado de conclusão. Então o certificado de conclusão, ele é um anexo bem importante que vai estar aí dentro do seu envelope e ele é o que vai garantir a integridade aí e todas as evidências desse envelope, tá? Então eu tenho aqui o identificador único desse envelope, que é o envelope ID, todos os dados aqui referente ao remetente, e aqui um pouco abaixo eu tenho os eventos do signatário, ou seja, todas as pessoas aí que passaram pela assinatura, pelo fluxo de aprovação desse envelope. Então eu tenho o nome, eu tenho o e-mail, eu tenho aqui o IP que a pessoa acessou esse envelope, eu tenho o formato de adoção de assinatura e todos os registros, né? Todos os carimbos ali de envio, visualização e assinatura. Aqui um pouco mais abaixo a gente tem os eventos, né? Do envelope. Então o envelope ele foi enviado, né? Todo hash, criptografia aí garantidos pela DocuSign. Aqui a data de envio, esse envelope ele foi entregue lá no e-mail do nosso destinatário às 14h40, a assinatura foi concluída e o envelope em si foi concluído aí dentro desses dias e horário. Um pouco mais abaixo eu tenho aqui o consentimento da assinatura eletrônica e dos registros eletrônicos. Esse consentimento você consegue editar também e todos os signatários precisarão aceitar esse termo de assinatura e registros eletrônicos. Então basicamente era isso que eu gostaria de mostrar pra você no vídeo de hoje. Caso você tenha interesse num treinamento mais intensivo, a DocuSign oferece treinamentos guiados por instrutores, como por exemplo, treinamento pra administradores, treinamento sobre modelos e para o usuário final. Caso você tenha interesse em saber mais sobre o DocuSign University, procure seu executivo de contas e caso você tenha alguma dúvida sobre o material apresentado no vídeo de hoje, a equipe da DocuSign está pronta pra te atender e te auxiliar. Obrigado e até mais! Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!